Olá e aí, tudo bem? Eu sou o João Cândalo, eu sou especialista em franquias e no episódio de hoje, quinto episódio de uma série de dez episódios, que eu vou falar pra você sobre os caminhos da expansão de negócios, os caminhos, as estratégias. Eu vou falar pra você do código da expansão. O que é o código da expansão, João? O que é esse código? O que é essa técnica? O que é uma fórmula? O que é uma receita secreta? Não tem nada disso. Tem nada de papinho de coach. Já vou falar pra você, já vou pedir, se você tá me vendo no YouTube, inscreva-se no canal, ajuda o canal a continuar crescendo, a gente já tá entre os top cinco canais do Brasil que estão abordando assunto de franchise, eu sou especialista em franquias, falo de franquias, mas o convite aqui é o seguinte, se você tá no podcast também, vai lá, inscreva-se no YouTube e pra quem já tá inscrito, ativa o sino de notificações pra você ficar sabendo sempre que eu subir um vídeo novo, beleza? Então o que eu venho falar pra você aqui hoje? Eu tenho feito aqui, pra você que não assistiu, vai lá, tem mais episódios anteriores, assiste todos os episódios, assista pra você ver tudo que eu venho falando, porque eu venho convidar empresários e empreendedores pro Código da Expansão que vai ser uma semana de conteúdos online gratuitos, são quatro aulas que eu vou dar 100% gratuito pra quem se inscrever, então eu vou deixar um link aqui perto do vídeo pra quem tiver interesse em expandir, quem tiver interesse em crescer, quem tiver interesse em prosperar, fazer suas empresas crescerem, esse é o lugar, esse é o caminho, esse vai ser o evento pra gente trocar conhecimento, beleza? Então, pra quem se inscrever vai receber acesso às aulas, as aulas vão ser fechadas, gratuitas, mas fechadas só pra quem se inscrever, então eu vou aguardar a sua inscrição lá, tem um link aqui perto pra você participar do Código da Expansão. E o que eu venho fazer aqui hoje, falar pra você, que eu detectei montando esse conteúdo, trazendo essa experiência de mais de 12 anos de mercado, mais de 150 empresas que eu atendi, que eu ajudei a expandir, marcas que eu vi nascer, que eu ajudei, participei do nascimento de muitas marcas, redes também de franquias, atendi muitas franquias, muitos franqueados, franqueadores, então eu venho compartilhar uma experiência muito bacana aqui com você, e eu descobri, eu descobri 3 fatores, 3 fatores que estão impedindo o seu negócio aí do outro lado de crescer agora, 3 fatores que estão impedindo a sua empresa de crescer hoje, presta atenção, primeiro fator é você, isso não tem jeito de escapar, você é o maior responsável pelo sucesso ou pelo insucesso do seu negócio, então a gente precisa se reinventar, a gente precisa tirar forças de onde não tem, a gente precisa tirar inspiração de onde não tem, a gente precisa seguir em frente, então independente do cenário, independente da correria, independente do trabalho que você tenha, você precisa seguir em frente, e nada de olhar pra trás, empreendedor não trabalha com retrovisor, presta atenção, o que funcionava até alguns meses antes, alguns meses atrás, não vai mais funcionar, não vai mais funcionar, e é por isso que eu montei esse conteúdo, eu vou apresentar pra você as 7 macroestratégias de expansão de negócios que vão mostrar pra você onde que você pode alocar essas estratégias na sua empresa, ou onde que a sua empresa conversa com uma dessas estratégias pra você ter um caminho, porque a estratégia é o primeiro passo, depois que você conhece as estratégias, aí você consegue enxergar os caminhos, e aí você vai colocar a sua empresa em um desses caminhos, que é o que eu tô falando, todo mundo fala na retomada, mas ninguém tá falando como que você vai fazer isso, como que você vai retomar seu negócio, sendo que o que você fazia há 3, 4 meses atrás já não funciona, então para e pensa, você é o primeiro fator que está impedindo o seu negócio de crescer, porque acredite se quiser, falei isso no episódio anterior, tem muitos empresários que não estão afim de crescer, porque, ah João, tá bom assim, sabe, essa frase que a gente sempre escuta, ah tá bom do jeito que tá, ah tô pagando as contas, já tá bom, tô no lucro, tem gente que não tá nem conseguindo pagar as contas, se eu tô pagando as contas, tô bem, então para de pensar assim, para de nivelar as coisas por baixo, porque você vai ficar pra trás, porque tem muita gente aí, tem muita gente que tá às vezes muito atrás de você, que tá ralando pra te engolir, pra te passar, pra te ultrapassar, e acredite se quiser, às vezes hoje tá bom, hoje tá pagando as contas, mas amanhã é outro dia, eu não tô falando do futuro não, eu tô falando de 24 horas à frente, daqui 24 horas, você não sabe o que pode acontecer, então você precisa preparar o seu negócio, você precisa se preparar, então percebe, esse é o primeiro fator, o primeiro fator é você, segundo fator que eu separei aqui, atendendo mais de 150 empresas, mais de 12 anos de experiência trazendo esse conteúdo aqui pra você, segundo fator que impede o seu negócio de crescer hoje é você, você vai falar, João, esse papinho motivacional, cara, não tô afim, por quê? Por quê? Porque é verdade, é verdade, o que impede o meu negócio de crescer sou eu, o que impede o negócio do Manuel na palaria de crescer é ele, então cada um é responsável por seus atos, e o terceiro fator, adivinha qual que é? Terceiro fator que está impedindo o seu negócio de crescer hoje, já sabe qual que é, né? É você, então são três fatores, você, você e você, só você, só depende de você, você fala, João, não tá fácil, João, não é, não é tranquilo, tá difícil, eu tô batalhando, eu tô ralando, eu tô, tá todo mundo batalhando, tá todo mundo ralando, não tem dessa, e a gente fala de oportunidades, não é à toa, não é à toa, não é papinho de coach, não é papinho motivacional não, é porque mora oportunidade, em todas as dificuldades moram oportunidades, cabe você aí do outro lado, enxergar esse copo meio vazio, enxergar o copo meio cheio, é um papinho muito de coach esse, mas é a pura verdade, e eu não tô afim de passar um conteúdo do caralho, que eu tô preparando aqui, que eu já preparei, vão ser quatro aulas muito reveladoras, pra quem participar, e vai ajudar muita gente, e se você quer saber o que que estão falando, quem já teve acesso a esse conteúdo uma vez, o que que eles falaram, tem lá na página de inscrição, clica no link pra você ver, pra você ver o dia, o horário, pra você ver o que o pessoal tá falando, então você precisa, e se cercar de pessoas, você precisa estar próximo de pessoas, que estão afim de crescer, porque senão você vai ficar pra trás, então percebe, como que apesar de parecer um papinho de coach, papinho barato motivacional, não é cara, não é, e é no código da expansão, que você vai conhecer, as sete macro estratégias de expansão de negócio, vai entender como elas se conversam, vai entender qual conversa com o seu negócio, e aí sim, você vai conseguir aplicar, uma delas aí na sua empresa, beleza? Então clica aqui no link perto do vídeo, vai lá na página de inscrição, pra você conhecer todos os detalhes, ver dia, data, horário, tudo certinho, deixa seu nome, deixa seu e-mail, pra eu enviar pra você, um acesso fechado e exclusivo, nessas aulas que eu vou fazer, 100% online, 100% gratuitas, pra quem estiver inscrito, beleza? Então se você tem um negócio, se você tá afim de crescer, se você tá afim de prosperar, é lá no código da expansão, que a gente vai se encontrar, que a gente vai encontrar, se encontrar com outros empresários, com outros empreendedores, que estão na mesma pegada, que estão com o mesmo sangue nos olhos, e vamos colocar o nosso negócio pra frente, beleza? Então eu te vejo lá no código da expansão, hein? Valeu, até lá. Tchau, tchau.